Olá! O UFSC Entrevista de hoje recebe Joel de Andrade, coordenador da Central de Transplantes de Santa Catarina. Você vai ficar sabendo como o Estado passou a ser, proporcionalmente, o que mais realiza transplantes no Brasil. Fique com a gente! O UFSC Entrevista está no ar! O UFSC Entrevista de hoje recebe Joel de Andrade, coordenador da SC Transplantes. Muito obrigada pela presença, Joel. Obrigado a você e aos espectadores. Joel, como Santa Catarina atingiu um nível tão alto de transplantes? Pois, basicamente, adotando um sistema de gestão desse subsistema de saúde, que é o sistema de transplantes, baseado no melhor sistema do mundo, que é o sistema espanhol. Para a gente ter uma ideia de números, na Espanha, que tem uma evolução de 20 anos de um sistema muito consistente, 36 doadores efetivos ocorrem a cada ano por milhão de população. É o melhor resultado do planeta e é um resultado conseguido através da instalação de uma figura central desse processo, que é o coordenador hospitalar de transplantes. É um profissional de saúde que atua na área hospitalar, principalmente nas áreas críticas, e que tem por função identificar o potencial doador, mantê-lo em condições adequadas de ser um doador, certificar de todas as etapas do diagnóstico de morte cefálica e, por fim, trabalhar no mais delicado de todos os pontos desse processo, que é a entrevista familiar, que é onde é oferecida às famílias a oportunidade de doar aos órgãos dos seus familiares. Isso tem que ser feito, obviamente, com muita delicadeza e é um procedimento complexo que exige de parte do profissional de saúde um treinamento muito grande. Paralelo a isso, pois a Secretaria desenvolveu toda uma estratégia de logística, de equipamentos, de materiais, para tratar todos os pontos que poderiam estrangular esse processo, junto com isso a divulgação, como está ocorrendo aqui em vários veículos de imprensa, e todo esse caldo, pois resultou que hoje em Santa Catarina, de cada processo de morte cefálica iniciado, praticamente metade de todos os processos resultam em doação efetiva, algo que só ocorre em cinco ou seis regiões do planeta. Certo. O senhor pode falar um pouco sobre o papel do coordenador hospitalar de transplante? Ele tem que ser médico? Ele tem que ter dedicação exclusiva? Como que funciona? Normalmente a coordenação hospitalar de transplante é feita por um profissional de nível superior. Não é fundamental, eu diria, não é obrigatório que tenha um médico na coordenação, mas é muito importante que as equipes de coordenação, em Santa Catarina, 70% desses profissionais são profissionais de enfermagem, são enfermeiros, que ela tenha ligação direta ou acesso a algum médico hierarquicamente bem posicionado dentro da instituição. Óbvio, o diagnóstico de morte cefálica é um diagnóstico médico, obrigatoriamente ele tem que ser feito por médico, segundo as regras do Conselho Federal de Medicina, a resolução, mas o andamento de todo esse processo normalmente requer um médico que pelo menos faça a supervisão e a tutela e alguns outros profissionais de saúde, que podem ser enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, que vão dar trato a todo o resto do processo. É importante que se diga uma doação de órgãos, uma somente, pois algumas vezes pode envolver até 100 profissionais, entre os profissionais que fazem assistência ao paciente, os que estão envolvidos em diagnóstico de morte cefálica, as equipes de coordenação no hospital, a central de transplante de Santa Catarina e todos os profissionais de todos os hospitais para onde vão esses órgãos que serão transplantados. Então, o papel do coordenador é fundamental, porque dentro de uma unidade de terapia intensiva, onde normalmente tem que estar os pacientes que morrem nessas condições de morte cefálica, a equipe assistencial está devotada a tratar dos pacientes. E o que faz o coordenador de transplantes, então? Ele faz todo o trabalho que, paralelo à questão da assistência, dá condições de que esse processo ocorra. A interface entre a unidade de terapia intensiva, a central de transplante, as equipes de transplante, e essas conversas com as famílias, que são conversas normalmente que demandam de 30 minutos a 2, 3, às vezes 4 horas, porque só doam as famílias que têm pleno esclarecimento das diversas condições implicadas nesse processo. Do diagnóstico de morte cefálica, do destino dos órgãos que vão ser doados, para quem eles vão, enfim, de todas as dúvidas que cercam essa família. Então, não dá para imaginar que o profissional que está cuidando da assistência dos outros 9 pacientes da UTI vai poder dispor de uma, ou duas, ou às vezes três horas para conversar com essas famílias. Por isso, o papel fundamental do coordenador de transplantes, que primeiro, tem todo esse conhecimento, segundo, facilita esse processo dentro do hospital, e terceiro, é o normalmente profissional que faz a interface mais importante com a família, embora não seja o único. Qual é o número de hospitais que realizam transplantes em Santa Catarina? Hoje nós temos sete unidades hospitalares autorizadas a fazer transplantes de órgãos sólidos em Santa Catarina. Basicamente, uma no Oeste, duas unidades no Norte, na verdade, duas equipes dentro de um mesmo hospital, no Norte do Estado, no Nordeste, perdão, em Florianópolis, outras três equipes, em São José, uma e em Criciúma, uma outra. Quais transplantes são realizados no Estado? Em Santa Catarina, hoje nós realizamos praticamente todas as modalidades de transplante, pois, a saber, a gente faz transplante renal, transplante duplo de rim e pâncreas, transplante cardíaco, transplante hepático, temos um dos maiores serviços do Brasil nessa área, e também realizamos transplante de córnea, transplante ósseo, transplante de medula óssea. Basicamente, o que nós não fazemos em Santa Catarina são transplantes de fígado e de rim pediátricos, ou seja, de crianças menores, pacientes até 30 quilos nós realizamos sem nenhum problema independente da idade, e não realizamos transplante pulmonar. E tem uma nova modalidade de transplantes, que nenhum foi realizado ainda no Brasil nesse novo programa, que é o transplante de intestino e transplante multivisceral, que só dois centros foram autorizados pelo Ministério da Saúde, e os dois ficam na cidade de São Paulo. E quais são as filas de maior espera por órgãos em Santa Catarina? Normalmente, pois o rim é um transplante que tem uma demanda mais ou menos de 60 ocorrências, ou 60 transplantes por milhão de população a cada ano. Significa que a cada ano, 60 pessoas entram na fila de transplante renal, e sempre vai ser a nossa maior fila. Hoje em Santa Catarina nós temos mais ou menos 350 pacientes esperando por esse tipo de transplante, em torno de 170 esperando por transplante de fígado, e isso em termos de transplante de órgãos. Em termos de transplante de tecido, sem dúvida nenhuma, a córnea é o campeão. A indicação do transplante de córnea ocorre em 70, 80 transplantes por milhão de população a cada ano, e hoje em Santa Catarina nós temos um pouco menos de 700 pacientes esperando por transplante de córnea. Certo. João, nós vamos fazer um rápido intervalo, e o UFSC Entrevista volta já.